Olá, meus amores! Veja só essas compras maravilhosas e super baratinhas. Vou mostrar o que eu comprei. Vou começar por isso aqui, gente, que olha só que amor. Eu comprei, na verdade, por conta dessa tesoura e essa espátula aqui, mas eu adorei a qualidade. Muito bonitinho. Adorei. Paguei R$14,00 nesse kitzinho. Comprei essa meia, na verdade, pra ver a qualidade dela, né? E é maravilhosa. É um algodão. Que assim, vocês não têm ideia o quanto é macia essa meia. E eu comprei, na verdade, pra usar com essa saia aqui. E eu adorei. Ela foi R$9,00. Agora, isso aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha comprado esse conjunto, na verdade, essa calça vem com um conjunto, na Shein. E eu manchei a calça. Ou seja, eu queria só a calça, e na Shein não tinha. E eu comprei na AliExpress. Olha como vem. Não vem com o nome Shein, nem nada, né? Porque deve ser o mesmo fornecedor, mas é da AliExpress. Mas a qualidade é impecável. Aqui é super firme. Mesma cor, mesmo tecido, tudo. Idêntica ao conjunto. E, pasmo, eu paguei R$26,00. Agora, essa daqui, essa saia é linda. Eu comprei, ela é rodada, assim, não preverendo. Eu posso provar depois pra vocês. E eu vi que ela tem um fogo aqui. E eu paguei R$24,00. E ela é linda. E eu tinha visto na Shein, que tava super, bem mais cara. Tava R$50,00. Não, comprei na AliExpress R$24,00. E, por último, vou mostrar pra vocês a peça que eu tava mais esperando, que é um short saia. Olha, é forrada aqui. Que ela é igual a da Zara, ó. A etiqueta vem assim, mas é bem parecida com a da Zara. Tecido impecável. Não provei ainda, como eu falei pra vocês. Atrás ele é assim. E por dentro ele é assim, ó. Tô doida pra provar. Nasal, ele tava R$180,00. E eu paguei R$56,00, gente. R$56,00. Tem várias cores. E eu adorei. E eu vou mostrar pra vocês.